Sabe o que é que o Mairovich está dizendo hoje? Censura de Moraes contra reportagens é motivo para impeachment. Eu vou ler um trecho aqui da coluna do Walter hoje. Qual é o veículo mesmo? O All News. Walter Mairovich. É o seguinte, num aparente compadrio entre Alexandre de Moraes e o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, o ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu retirar do ar dois textos. Dois textos jornalísticos e dois vídeos relativos à manifestação de Juliane Lins, ex-esposa de Arthur Lira, presidente da Câmara. A ex-esposa contava, em resumo, que havia sido agredida fisicamente e ofendida moralmente pelo então marido Arthur Lira. Ora, ele diz, isso é censura. Trata-se de rasgar a Constituição por um ministro com função e compromisso institucional solene de ser o defensor e o garantidor do cumprimento da nossa lei maior. Não se deve abrir brecha a conversa fiada do juiz possuir pela mesma Constituição livre convencimento. O livre convencimento do magistrado é balizado e não se pode decidir contra a expressa garantia constitucional, como fez Moraes, e não foi a primeira censura. Talvez, por isso mesmo, Moraes tenha recuado um dia depois da sua própria decisão, derrubando a censura das reportagens. Aí ele coloca... Mais indigno do que censurar, calar a imprensa. Impedir mulheres, como a ex-esposa de Lira, de se manifestarem publicamente. É incompatível com a função de magistrado, violar a paridade e dar tratamento a privilegiar poderoso de turno. Tá aí. É isso aí. Tem ainda mais um componente aí nessa história toda, porque a gente tá falando de um dos homens mais poderosos da República, o presidente da Câmara dos Deputados, que é isso que costuma acontecer nesse país. Quando homens poderosos decidem perseguir mulheres, as mulheres sempre saem perdendo. Aí junta com um juiz que cismou, que pode tudo, que é o caso do Moraes, ele cismou, que pode tudo. Aí tá feito o negócio. Tá feito. As pessoas... Aí lá vem você com esse papo de novo de... Tem que falar, cara. Tem que falar. Machismo estrutural existe. Existe muito. Se a relatoria desse caso fosse, por exemplo, da ministra Carmelúcia, jamais teria acontecido. Jamais teria acontecido. Moraes voltou atrás, viu? Voltou porque ele tá sentindo lá. Mas será, Dinardo, que a motivação... Eu não acredito na motivação misógina nesse caso, não. Eu vejo a relação direta com o poder. Porque, por exemplo, na própria coluna do jornalista da UOL, ele cita Toffoli, que censurou a revista Cruzoé, naquele episódio do amigo do amigo do meu pai, envolvendo o Odebrecht com o próprio Dias Toffoli. Então, o Supremo, naquela oportunidade, censurou uma revista Cruzoé e não tinha nada a ver com a questão misógina. E agora, nesse caso, tem a ver com o cara que é o presidente da Câmara dos Deputados, do deputado Arthur Lira. Então, a questão aí está mais de olhar a capa. E olha, do momento que a gente abre uma brecha, mesmo que pequena, mesmo que ela bem pequenininha pra censura, a todo dia ela vai se escancarando ao ponto de termos hoje várias pessoas censuradas. Inclusive com passaportes cancelados, anulados, perseguições, mandato de prisão. Então, quando você vai vendo esse tipo de coisa crescer, 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 sem que nenhuma instituição bote freio, né? E a instituição que bota freio está exatamente sendo beneficiada dessa própria censura, que no caso o Congresso Nacional, no caso, nem seria o específico que pra o contrapreso para o Supremo seria o Senado da República. Mas, a gente fica vendo isso, dá uma desesperança muito grande e um risco muito grande pra aquilo que a gente faz, que é opinar.